E aí galera, Felipe aqui trazendo mais um de H1Z1 E vamos cair aqui nessa zoeira aqui Tem um cara caindo já ali, tem um cara caindo do outro lado Ok, vou ter que fazer uma violência a mais aqui Vamos pegar e vamos cair aqui Aqui ninguém caiu ainda, então tá ótimo Ok, 12 mano Ok Enquanto eu vou indo pra lá, os dois lá vão se encontrar ainda Os dois ainda vão trocar tiro Eu acho que foi mais rápido do que eu esperava O cara pegou a AK ainda, mano O cara matou outro de 0.45 Ainda tem um de 0.45 e um de AK vivos Vamos ver o que eu consigo fazer Eu tenho uma R380 e uma R12 Vai ser louco isso daqui, não vai? Não vai dar super certo Aqui ainda tá vazio a casa? Tá Casa vazia O cara tá saindo Ok, o cara tá vindo pra cá Aê, maluco Beleza Ah, esses caras vão ficar muito putos depois dessa Pelo menos um vai ficar bem puto Nossa Quem vai ficar mais puto? O cara da AK ou o cara da R? Tchau Tchau Aqui eu tenho que pegar uma AK e uma R aqui agora Com certeza depois dessa traquinagem minha eu acho que eu vou morrer agora Isso sim Um cara vai dar uns tiros pelas costas aqui O bagulho vai ser louco Vamos dropar isso daqui Esse cara já não tinha muita bala de AR E esse cara tinha double AK, ó Interessante Pegou duas AKs, não é pra ninguém não Não é pra qualquer um não Não falei ninguém Qualquer um, mano O que eu tô pensando na minha vida? Ok Não lembro ter visto tanta gente cair aqui Nossa Sai De só fazer disso tudo E daqui Eu vou usar Vai ser mais legal do que a minha Qualquer coisa mais legal do que a minha Ok Temos o bastante Agora vamos olhar como que é Bonitinha até Meio bonitinha até Meio gay Mas bonitinha Meio muito Muita corzinha Muito Fro, fro, fro Esses bagulhos de violência aí Bom Bom Já foi Usar um pouco da AK Tirou lá pra esquerda Ainda não mostrou onde vai descer O cara tava aqui Será que ele vinha de lá então? Ele vinha dos trailers? Pra mim ele tinha vindo lá de baixo Ou será que ele deu essa volta toda Pra ir atrás do carro Pra pegar a cover? Hum Sei lá Só sei que se ele deu isso tudo Deu essa volta toda pra Pegar a cover atrás do carro Não deu muito certo, né? Ficou meio mal Asapapóio Ok Pra lá não tem mais nada Acho que o que nos resta É pegar e ir pra esses trailers aqui Pode ser que tenha alguém aqui Pode muito ser que tenha alguém aqui É, tem Pelo menos alguém passou por aqui Tá tudo aberto Esse bagulho todo fica fechado, galera Por isso que eu sei que alguém passou aqui Aberto Tem alguns fechados Eu acho Talvez esse cara da cá tenha Caído aqui Tenha pego as coisas E tenha corrido pra lá Não sei Não quero escutar coisas estranhas Vou pegar isso daqui Ou bala de AR Ok Eu tenho que tomar muito cuidado aqui Ok, abriu Opa Aqui Kitzinho Vamos lutando tudo Tinha 29 balas Ok Usar um pouco AR Aí dependendo Uh A casinha Ok Eu preciso De uma military Backpack Pega R380 Esses lugares aí A R380 gosta Até, né Ok Vai ser Implizante Vale Eu só tenho que ir pra Um pouco de Sul Oeste SW Tá ok Tem mais bala de AK Já começa Já começa Nem a ir pra nada Só que Isso é uma coisa que eu falo pra muita gente Paciência Esse jogo aqui é muita paciência Você pega um Se eu entro ali No meio do nada No meio do tiroteio Tem uma coisa Que todo mundo tem Todo Ser humano tem Tempo de reação E memória muscular Ué Ok Tempo de reação E memória muscular São coisas que o ser humano tem E Uma coisa que eu aprendi Muito tempo Jogando Jogos de FPS É que O perigoso Não é a troca Contínua A troca que demora Muito tempo Pra acabar Tipo Uma troca que o cara Vai se escondendo Tipo Atrás das coisas Pegou Tomou tiro Muito tiro Aí Tenta se realar Aí fica Se escondendo Essa não é Uma troca perigosa Isso daí é uma troca boa A parte Perigosa De se trocar tiro Eu acho que A parte mais perigosa É Quando você Consegue Quando você Dá A oportunidade Da pessoa Ter uma reação O que seria Ter uma reação Eu falei com palavras Meio errada Só que Tá certo Então vou explicar Vamos ver que eu tô Trocando tiro com o cara Aqui E nisso Eu Sei lá Tem um Um cara Começa a me atirar Dali Quando o cara Começar a me atirar Dali Eu vou ter reflexo Pelo menos Isso acontece comigo Acontecia muito Quando eu jogava CS Que é tipo Eu tô trocando tiro Com o cara aqui Um cara Começou a dar tiro Ali E eu pego E viro rápido E dou um tiro E Isso acontece muito Da pessoa pegar E acertar o tiro Na pessoa Um headshot Assim Por reflexo Por que? Porque não é uma coisa Que você sabe O que você tá fazendo É uma coisa Eu não sei se eu posso falar Involuntária É uma coisa do seu corpo É o reflexo Do seu músculo Você tá com Chega um momento Que você joga tanto Esses jogos Que Você sabe O quanto você tem Que arrastar o mouse Pra dar um certo tiro E nesse Termo de reflexo O músculo Faz isso sozinho Você simplesmente Pá Dá o tiro Então Poderia Não é 100% Que isso ocorre Depende do player Só que eu não sei Quem tá do outro lado Pode ser um cara Que joga muito tempo Esse jogo Pode ser um cara Nossa Muito bom Não tenho certeza Pode ser qualquer um Não pode Não tô perto De prison Tivale Não Na verdade Tô aqui Eu tô longe Pra caralho Eu nem vou Lutar isso daí Então É uma coisa Que eu sempre penso Antes de entrar Num meio Do tiroteio Assim Por isso que eu dei Aqueles tiros Nas costas Daquele cara Por quê? Porque Aquele cara Ele devia estar Com muita pouca vida Tanto que eu dei Um tiro De R380 Ou dois Ele tava Se realando Então Ele não teria Tempo de Ter esse reflexo Porque primeiro Ele ia se assustar Falando Fudeu Que eu já morri Porque eu tô Me realando Eu tô parado O que eu já falei Várias vezes Que o sistema De healing Do H1Z1 É bom E ruim Ao mesmo tempo Ele é bom Porque ele é Meio que realista Mais ou menos Não é totalmente realista Mas é um meio De você ficar vulnerável Enquanto você se reala Que é bom E É ruim Também Você ficar Vulnerável É bom E ruim Ao mesmo tempo Por isso Que eu falo Que é uma Ok Os caras Lutearam A12 E não viram A R No chão Ali Muito bom Galera Por isso Que eu peguei Eu esperei Um dos dois Ia se matar Ali Naquele momento E Eu simplesmente Me aproveitei Da situação Pra esperar Porque os dois Já tinham se dado Bastante tiro Então os dois Tavam na bosta Eu simplesmente Tive que esperar No momento Que o Acabou O tiroteio O cara Botou Pra se realar Eu matei ele Ponto Acabou Aquele foi meu trabalho Eu não Eu não entrei Feito o kamikaze Ali Porque eu já expliquei O banho do reflexo Sei lá Vai que eu começo Atirar no cara Que tá de costas Pra mim O cara Lá do Carro Naquela hora Ele pega Ele vira Dá um tiro Em mim Ponto Eu tava com uma R380 O que eu ia fazer Contra o cara de AK Aí ele começa Atirar em mim Aí o outro cara Pega e percebe Que o cara Tá atirando Em mim Aí o outro cara Simplesmente Eu vou tentar Pegar cover Porque é uma AK Atirando na minha direção Aí simplesmente O cara da AR Pega e mata o cara Da AK Porque o cara da AK Vai tá Olhando pra mim E como eu não vou perceber Isso tão rápido O cara da AR Vai virar e vai me matar Então H111 É um jogo É um jogo que você tem que pensar Muito antes de fazer as coisas Tem Acho que qualquer FPS Você pode Fazer uma jogada De inúmeras maneiras Então sempre pensem Bastante antes de fazer uma jogada Como essa que ocorreu Hoje Ou então como outras Que tiveram em outros vídeos Eu sempre penso bastante Antes de trocar tiro Com uma pessoa Sim Morro Morro Todo mundo erra Aquela jogada Pode não ter sido a melhor Ou então Eu posso ter errado Muito tiro Pode ter acontecido Muitas coisas Bom Voltando pra gameplay aqui Tem 28 pessoas ainda Vivas Esse gás Tá chegando Eu acho que ele vai parar Aqui Nessa placa Não tenho certeza Mas eu acho que é Nessa placa aqui Que para Tá dando tiro Lá na cidade Ok Vamos ver Eu queria saber Se aquele jipe Eu teve um Jogo Que não Não foi pro Eu tava jogando um jogo De H111 Um Battle Royale E eu achei um jipe Assim No meio Na margem Aqui No acostamento E ele tava parado E ele tava 100% Ninguém andou nele Porque senão Ia baixar a gasolina Ninguém fez nada Ele tava Bem de boa Agora eu não sei Se é porque Sei lá Se é aleatório O spawn Ou então Se não era o spawn Pera aí Ok Os dois estão ali Se eles começaram a trocar Tira O bagulho vai ser louco Não Eles só saíram andando Tá indo um Um atrás do outro Saíram do carro Um saiu do carro Pelo menos Eu vou Pegar E vou ir aqui Na calma No meio das árvores Melhor coisa que se fazer Quando você tá Contra carros Você fica no meio das árvores Que aí eles vão ter medo De bater nas árvores Essas coisas E vão ter medo Muito medo De fazer qualquer coisa Aqui no meio das árvores Ok O cara saiu vazado Vou explodir aqueles carros ali Eu tô entregando o meu lugar Mas eu tô explodindo os carros Que o cara Tinha um cara ali Não sei se vocês viram O cara correndo Mas o cara Correu O cara correu Pras casas ali Explodir os dois Não tem um ainda Ok Explodir esse daí Vamos diminuir o render Que a gente já tá entrando Na casa Eu gosto da Magnum Por causa disso galera O potencial dela De explodir carro É uma maravilha O problema é que ela consome Um lugar de tipo Uma Molotov Que é bom Agora eu tenho que saber Se o cara tá nas árvores Ou então se o cara tá na casa Vamos com calma aqui Vamos ver se eu consigo Fazer alguma coisa aqui Tá aqui Droga Morri E olha que eu tirei O capacete dele Ele ficou com 70 de vida Ele tava com O colete melhor galera Maus Bom Fiquei em 17º lugar Esse vídeo Não teve tanta troca de tiro Teve só Muita explicação Sobre o jogo E como você Agir Em certos momentos Ali eu deveria Simplesmente Não devia ter Engajado daquele jeito Eu devia Como ele tava com O colete melhor Eu devia ter simplesmente Ficado brincando Entre a janela e o outro E acertando Em tiros em tiros Mas espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar Seu like aí No H1Z1 E até a próxima galera Falou